A de atividade toda, a de atividade toda Taca aqui no papo, taca aqui no papo Tô tipo Osama Bin Laden, Fernandinho Beira Mar Se encomendar, nóis manda vir, se não vier, nóis vai buscar Nosso bonde é bem treinado, os cara tá preparado Se falar de uns 5, 7, os moleque é brabo Então pega logo a ferramenta Prepara e deixe ela de cão, se o bonde acertar boa Nós vamos viver de ostentação, então vamos partir pra missão Porque o plano tem que ser feio, posso poder te aprovo de mala Escrita em espírito santo no peito Porque aqui é só menor debochado, é de nave que nós faz a ronda Se bater de frente com meu bonde, é só tiro, coada e bomba Tem muito negu e perder na vida, por causa de dinheiro e mulher Meu mana vacila se eu tá aí, caralho vacila quem quiser É do nada que nós tem dinheiro, e no palco minha mente trabalha Como diz o cidinho e toca, mulher casada mata mais que arma Eu vim de dentro da favela, tu já sabe como é que nós é Porque coração de vagabundo, sempre bate na sola do pé Desse jeito que não leva a vida, missão dada é missão cumprida Se a resposta ela tá no meu corte, ela nunca vai ser transferida Puxa o pinho da granada, joga e deixa explodir O plano tem que ser executado, é um novo projeto Porque o bonde é mostrão, nós é pico deida madrugada O bonde mora no espírito santo, mas de santo o bonde não tem nada Mas sabe por quê? Tô tipo o Osama Bin Laden, Fernandinho Pereira Massa Encomenda, nós manda ver, se não flui é, nós vai buscar Nosso bonde é bem canado, os cara tá preparado Tô tipo o Osama Bin Laden, Fernandinho Pereira Massa Encomenda, nós manda ver, se não flui é, nós vai buscar Nosso bonde é bem canado, os cara tá preparado Tô tipo o Osama Bin Laden, Fernandinho Pereira Massa Atratividade gorda, atratividade gorda Atratividade gorda, atratividade gorda